Cipriano Presta atenção, tira a perna daí Ele vai querer te jogar pra trás Estabiliza, tira a perna e estabiliza Vai, vai, pode ir Ae, estabiliza, estabiliza Estabiliza, porra Espera aí Três, ganhou mais quatro Fica aí Ae Agora ó, vai clavando o pescoço dele Você tem que ver a posição Vai, não aguarda, não aguarda Fecha a guarda, fecha a guarda Ae, tá tranquilo Defende o pescoço Beleza? Ó, tira a mão dele daí do seu pescoço Fecha a guarda, fecha a guarda Sobe ela, sobe a guarda Não abre a guarda, não abre a guarda Segura nele, não abre a guarda Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Vira de frente pra ele, de frente pra ele Tira a mão do pescoço, de frente pra ele De frente pra ele, vai virando pra ele Isso, isso Ae, calma aí, passa, passa, passa Olha aí, vai, vai, vai Vai, vai começar do seu passo, aguarda Caramba Caramba Já conseguiu, vai Vai Já conseguiu, vai Não é você não, tá maluco? Não, não, ó Mata a frente, passa a parte daqui Vai, vai, você consegue Pode ir lá, pode ir lá Pode ir lá, pô Vai, vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai